Galera, eu tava querendo marcar um rolê, tipo assim, nós achar um sítio, só os amigos, e perder uns 20 anos de vida. Fumar maconha, fumar crack, baforar loló, baforar lança, cheirar cocaína, entendeu? Comer brisadeiro, derramar loló no isopor, falar, nossa, olha o tanto que faz, mas baforar o isopor junto com loló, comer churrasco, sem casinha, mergulhou no banho de sal grosso, tanto mal olhado que a tinha, que a carne salgada, que você come fazendo, graças a Deus, porque você tá com tanta larica da porra do brisadeiro, que você já tá subindo em cima do cavalo, do caseiro, e gritando, viva a bomba, meu boi, eu amo o Nordeste. Então eu tava pensando em fazer isso, eu preciso de nomes e... Fiquei cachorro louco. Me vejo, cabrinho, velho. Fumar maconha, fumar crack, baforar loló, baforar. Faz mal, baforar o isopor junto com loló. Bailando, 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 o meu boi é mio, Renando pra si, eu sou eu que me rando, se eu que me rando. Poscapo sedano, capo 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 sedano, Na capo, cê, na capo, cê, na capo, cê Na capo, cê, na capo, cê Tua buceta vai arder Tua buceta vai arder Vai arder, vai arder, vai arder Vai arder, vai arder, vai arder Vai arder, vai arder Tô vendo, você mente Eu tô falando assim, Erlen Eu vou botar só um pedacinho Você botou tudo Bata tudo Bata tudo Bata tudo Você botou tudo Bata, bata, bata Bata, bata, bata Bata, bata, bata Foi só, foi só pa nessa cretina Foi só pa nessa cretina Meu piro, piro lá dentro Alargando sua varia Grande lá da calcinha Grande lá da calcinha Põe na rachadinha Põe na rachadinha Põe na rachadinha Põe na rachadinha L subscribe Música Vamos embora a mancha, esperar a cocaína. Tava aqui pensando, nós podíamos se reunir tudo, mas todo mundo dentro de um barracão, com o Alex fazer a confraternização do... Passei a língua na bucetinha, ficou molhadinha, meu pau ficou doido, depois eu botei. Passei a língua na bucetinha, ficou molhadinha, meu pau ficou doido, depois eu botei. Passei a língua na bucetinha, ficou molhadinha, meu pau ficou doido, depois eu botei. Eu botei, 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 botei. Tava, 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 t Obrigado.